Olá meus amores, olha Tia Ima aqui de volta no Educa e Pozuca, espero que vocês estejam todos muito bem, pois Tia Ima já estava morrendo de saudade de vocês, começando a nossa semana com uma contação de história bem legal sobre a nossa família, eita que coisa boa né, está em família, presta atenção a nossa historinha. Há muitas coisas que eu amo na família, sabe que eu sou amada, nutrida, aceito e proteger, me faz sentir bem comigo mesmo. Nós fazemos muitas coisas juntos, quando estou com a minha família, eu me sinto protegido e muito, muito amado, eles cuidam de mim e entendem os meus sentimentos. Mamãe e papai são ótimos e me ajudam a resolver as coisas da minha melhor forma e fazer boas escolhas. Quando tem um problema, sei que eles estão sempre disponíveis a me ouvir e me ajudar. Mamãe e papai são ótimos e me dizem quando eu apronto ou faço algo de errado. Quando eu faço travessuras, sei que eles ainda me amam, apenas não gostam do meu mau comportamento. Mamãe e papai fazem com que cada um na minha família se sinta amado, aceito, confiante e especial. Nós sempre conversamos sobre o que significa dessas palavras e sentimento, além das diferentes maneiras pelas quais podemos demonstrá-las uns aos outros. Algumas famílias são bem grandes, outras são médias e outras são bem pequenas. Algumas famílias são compostas pela mamãe, papai e filhos, outras pela mamãe e filhos, papai e filhos. Mamãe e filhos, mamãe e filhos, mamãe e filhos. Há famílias em que só o vovô e os netos. Há famílias que são geradas pelos amor, onde os papais geram seus filhos num coração e depois de um tempo eles completam a sua família. Minha família faz parte de uma família muito maior. Eu tenho avós e avôs, tias e tios, além de muitos primos. Nós sempre passamos momentos especiais juntos, como a ceia de Natal, pequeniques. Eu me sinto especial por fazer parte da minha família. Mamãe e papai sempre me dizem o quanto me ama e tem orgulho de mim. Também me dão muitos abraços. Isso me faz sentir forte e mais confiante sobre o que eu sou. Na minha família sempre demonstramos amor, apoio e cuidado uns pelos outros, apesar de qualquer coisa. É isso o que faz de nós uma família. Eu amo a minha família. E aí, meus amores, vocês gostaram da nossa historinha, da importância da família, do amor, do carinho, do cuidado. Então, essa foi a nossa historinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, ouvido com bastante atenção. Até a nossa próxima aulinha no Educa e Pojuca. Tchau, tchau.